Eu gostaria de falar aqui com vocês sobre um personagem fundamental da nossa literatura e da nossa cidadania, da nossa agenda brasileira. Esse personagem é Lima Barreto, um escritor, jornalista, cronista, autor de muitas cartas, de vários diários, um autor fundamental. Bom, eu acabo de publicar um livro sobre esse personagem, Lima Barreto, que eu chamei Lima Barreto Triste Visionário. Lima Barreto era um personagem muito ambivalente, muito contraditório, como somos todos nós. Já passou aquela época em que a gente considerava que biografia era um projeto ageográfico, um projeto enaltecedor. Enfim, biografia não é, e a gente tem que trazer as ambiguidades de cada personagem. Já no título eu tentei tratar com elas, por exemplo, triste. Triste é um termo que Lima Barreto usava para definir a si mesmo. Ele foi um autor que faleceu muito jovem, com 41 anos de idade, sofreu muita discriminação. Então, triste é um termo de Lima Barreto, que quer dizer uma pessoa mais, enfim, desfalecida, mais deprimida. Mas, na nossa linguagem popular, triste é uma pessoa teimosa, certo? Se eu disser, olha, você é um sujeito triste, quer dizer que você não desiste. Então, vejam a ambivalência. Intervalência. Visionário. Visionário pode ser uma pessoa que enxerga longe, cheio de planos, mas visionário é também o louco, que enxerga tanto que não vê a própria realidade. E no caso de Lima Barreto, no seu livro mais famoso, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, é o Floriano Peixoto quem diz para o Policarpo Quaresma, porque Policarpo queria instituir o Tupi-Guarani como língua nacional. O Floriano acha isso uma loucura e diz, Policarpo, tu és um visionário. Então, vejam a ambiguidade da palavra. Visionário pode ser alguém que enxerga muito a nossa frente, que tem projetos, e visionário pode ser um alienado, uma pessoa que é incapaz de ver. Esses exemplos aparecem no livro inteiro. Lima Barreto era considerado, na sua época, uma voz desagradável. Num contexto em que ninguém queria falar sobre a escravidão, todo mundo queria colocar a escravidão no passado, Lima Barreto insistia nas persistências do nosso racismo. Insistia também em como a nossa república era falha. Falava sobre os feminicídios, falava maridos, amantes, mulheres, não as matem. Por outro lado, ele também era contra o feminismo, porque ele dizia que o feminismo tinha abandonado a causa das trabalhadoras. Escrevia muito sobre corrupção, acusava os jornalistas de serem artificiais, acusava os literatos de serem peroba, como ele chamava, ou seja, de fazer uma literatura só de sob mesa. Lima Barreto era contra a Academia Brasileira de Letras. Tentou entrar três vezes, e cada vez que não entrava, falava mais mal dos nossos literatos. Lima Barreto era contra o futebol, criou uma liga, não teve nenhum sucesso, mas, ao mesmo tempo, ele falava que o futebol criaria a guerra. Ele escrevia no período entre guerras, escrevia nos anos 1918, 1920, entre a Primeira Guerra e a Segunda. E ele dizia, já nesse momento, como o futebol criava muito ódio. Vejam agora, nesse momento, como nós estamos tendo tantos problemas de racismo e tantos problemas de homofobia no futebol. Então, esse é um personagem ambivalente e que vale a pena por conta disso. Foi um escritor combativo, foi um escritor que teve a coragem de transgredir e um escritor que nunca foi tão atual. Nesse momento em que a nossa República anda tão falha, nesse momento em que a nossa democracia anda quase que patinando, Lima Barreto mostrou como o verdadeiro exercício da cidadania e da democracia é feito com a diferença e com o debate, com a provocação, com a diferença. Eu sou uma historiadora, uma antropóloga. Todo historiador tem medo do anacronismo, ou seja, tem medo de tirar um autor do seu contexto e trazer para o nosso. Mas no caso de Lima Barreto, é quase uma obrigação a gente entender como ele foi uma voz solitária, uma voz intransigente, mas que nunca deixou de se bater pela nossa cidadania, a nossa democracia. Nesse sentido, ele foi uma espécie de Don Quixote, ou seja, ele não enfrentou moinhos, mas enfrentou uma espécie de moinho simbólico que estava de alguma forma implantado nessa, que foi a nossa República, a primeira República, mas que persistentemente continua a mostrar como, enfim, vivemos no entrave e vivemos com os problemas de uma República que é falha, incompleta e que precisa ser, de alguma maneira, desafiada por todos nós, brasileiros.